Vou fazer um testezinho, galerinha, esse verdinho aí. Galerinha, tem certeza, galerinha. Não sei como é que a garra tá, galerinha, se tá boa, se tá ruim. Vamos fazer mais um testezinho, galera. Salve, salve, galerinha, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilhe. Tamo junto, é nóis. É pra mim que ela não encaixou legal, não. Vou esperar que ela gire um pouquinho, galera. Vamos tentar ali um pouquinho. Agora encaixou legal, hein, galera. Vamos ver esse tubarãozinho aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. O Guarãozinho ficou numa posição ruim, galera, agora Fazer aqui um testezinho aqui, galera Se lembra daquele ratinho ali, galera Galerinha, se inscreve aí Deixa o like, compartilha Temos mais uma jogadinha Vamos ver se a gente joga esse amarelinho mais pra cá um pouco, tá galera? É, galerinha, como a gente vai esperar uma trava Vamos... A gente pegou, acho que na primeira, né? A gente pegou o verdinho lá, né galera? Vamos... Vamos colocar aqui mais 20 Vamos tentar mexer no ratinho lá 10 jogadinhas, galera Se inscreve aí no canal, galera Deixa o like, compartilha aí, beleza? Eu penso que pelo menos a gente deita ele, sabe galera? Filma hoje com um celular novo aqui, galera Mó distante, velho Como se ele tivesse dado um zoom, sabe? Olha, galera O objetivo vai ser meio que mexer nele ali, galera? Tirar ele dali do canto Esse rosinha também tá meio que atrapalhando ele, galera Não fosse esse rosinha aí, hein? Esperar que tenha encaixe nele, viu galera? E aí a gente vai meio aí que contar a trava aí Vamos ver o quanto que travou, né? O quanto que vai travar, na verdade Por minhas contas, quando finalizar os 20 reais aqui da máquina Os 20 que eu coloquei, né? Vai ser 28 Aí a gente vai ver se vai dar trava ou não Tá quase jogado ainda Ainda tá bem, bem tranquilo Como se diz Ainda podemos ratar ele Acho que ele deitou um pouquinho Acho que ficou um pouco melhor aí, hein, galera? Acho que quando travar Aquela mãozinha dele de lá Essa mãozinha aqui Acho que a garra tá encaixando direitinho nela Acho que vai trazer por ela, galera Geladeira é isso, galera É paciência Não tem pra onde correr A última jogadinha, galera 28 reais Não é a última não Ainda tem mais uma, galera Vamos Pra mais uma jogadinha aqui Acho que essa é a de 28 reais Se eu não me engano Se ela travar com 30, galera É pra ela travar agora Se a trava for com 30 Aí a partir de agora Você não pode mais ratar a jogada Tem que jogar certinho, galera Tô olhando aqui, ó Direitinho Essa garra aqui assim, ó E agora a gente vai vir aqui Pra trás, ó E eu vou botar um pouquinho mais pra trás Vamos esperar aí os 10 segundinhos dela Eu creio que, se eu não me engano Essa é a jogada dos 30 reais Não, acho que não tá travando com 30 Vou fazer mais uma Tem que uma comparaçãozinha agora, né Creio que 32 reais A gente vai sempre olhar agora, galerinha Vai lá desse lado E vai lá desse lado e cá Você vê que tá descendo Praticamente retinho, ó A cabeça dele lá Se inscreve aí no canal, galerinha Deixa o like aí Compartilha aí quem puder Beleza? Tamo aí rumo aos 500 inscritos Demorando, hein, galerinha Pra chegar nos mil inscritos Olha lá, galerinha O que eu disse a vocês, ó Com 30... 32, galerinha Esse foi o primeiro que a gente pegou, né Não sei se foi na trava ou não Parece eu sei trava E o nosso ratinho eletrônico, galerinha Nosso ratinho eletrônico Vamos ver aqui qual o nome que veio nele Geovana Nossa ratinha eletrônica é chamada Geovana, galerinha Aí, galerinha Como vocês viram aí, ó Deu certo a captura Se inscreve aí no canal Deixa o like E compartilha É nóis É nóis E aí